Ah, que saudades da nossa infância, aquele tempo dos grandes clássicos que jamais saíram da nossa memória. Mas com a Prime Arcade você não precisa ficar só na saudade. Certamente você se lembra das horas e horas que passava no fliperama do bairro com os amigos, dando muita risada e nem sentia o tempo passar, não é mesmo? Mas o Prime Arcade tem uma novidade incrível para você. Em uma única máquina que você pode conectar facilmente em qualquer aparelho de TV, você terá mais de 7.500 jogos completos, os maiores clássicos dos games. E o controle, claro, tem a forma do fliperama. Assim, você pode se divertir com seus amigos e relembrar os velhos tempos. Confira os nossos modelos incríveis e peça já o seu. www.primearcade.com.br